A história é importante para a vida de cada um de nós. Conhecer o passado, conhecer as pessoas que moraram nos mesmos lugares onde a gente mora hoje. Conhecer que povos indígenas que viveram há dois mil anos atrás na ilha de Marajó viviam de uma maneira às vezes muito semelhante a pessoas que estão vivendo lá hoje. Que se utilizam da pesca, que se utilizam do açaí, que se utilizam de tantos recursos que tem lá. Então são povos que estão ocupando e que ocuparam as mesmas paisagens, que estão usando maneiras semelhantes de se relacionar com o meio ambiente. E tudo isso faz parte de uma longa história. As pessoas não se dão conta, mas muitas das coisas que se faz hoje, elas vêm dessa longa história. Elas não são ensinadas nos livros, vêm na vivência de passar de geração em geração. os conhecimentos também. O Marajó, desde o final do século XIX, a etiologia do Marajó é conhecida no mundo todo. Logo que começaram a descobrir essa cerâmica, ela logo já foi levada para o exterior. Então foram publicados artigos. É uma coisa que fascina as pessoas. As pessoas, o meio científico, digamos assim, conhecem essa cerâmica do Marajó. E às vezes isso não é nem conhecido direito pelas pessoas que moram no Marajó, que às vezes não têm acesso. Então, nesse sentido, o acervo do Museu do Marajó, eu acho que é importante para também ajudar a trazer isso próximo das pessoas. Claro que as pessoas muitas vezes encontram nos lugares que vão, vêm nos tesos e tal, ouvem falar, vêm nas casas uns dos outros. Mas falta, quer dizer, um pouco mais de conhecimento sobre quando que esse povo viveu lá, o que que eles faziam, o modo de vida deles, como eles viviam e tudo isso. E, assim, eu acho que, na verdade, esse acervo, ele tinha que estar todo no Marajó, né? Esse acervo que está por aí, perdido pelo mundo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele podia estar no Marajó e isso podia fazer com que as pessoas estivessem que ir no Marajó, que é o que o Padre Galo queria. Eu acho que a ideia dele estava muito certa de transformar aquele lugar, Cachoeira do Araí, o Marajó como um todo, num polo de cultura. Que obrigasse as pessoas a irem até lá, né? Porque isso podia trazer também dividendos, né, para o povo do Marajó. E isso, infelizmente, ainda não aconteceu.